Olá pessoal, hoje é mais uma aula de Sociedade e Cultura, espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Então, para hoje, reforço sobre a formação dos povos indígenas do Brasil. Lembrando que esse conteúdo já foi trabalhado aqui com vocês, tá? Na videoaula passada, então, quem está chegando agora, é muito importante que vocês revejam a videoaula passada para que vocês consigam ter uma maior noção sobre esse conteúdo e, ao mesmo tempo, associar aí a luta dos povos indígenas ao longo da história com o que, de fato, está ocorrendo, por exemplo, justamente durante essa semana lá em Brasília, tá? Sobre aí a repercussão, sobre o marco temporal, a receita dos povos indígenas brasileiros. Então, diante disso, para hoje, reforço sobre a formação dos povos indígenas do Brasil. Para quem não me conhece, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês aqui, de Sociedade e Cultura, tá? Mas também de religião, mas só que essa aula aqui, ela é de Sociedade e Cultura. Então, diante disso, pessoal, é um prazer enorme estar aqui com vocês, lembrando que não esqueçam sobre os nossos acordos, ok? Quais são os nossos acordos e combinados da semana? Faça a atividade, depois fazer a atividade e tudo bonitinho, né? Copiar as perguntas à caneta, responder a lápis, tirar foto, enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura, ok? Dentro do horário programado. Esse aí é o nosso primeiro acordo. Vocês fazerem a atividade, porque é uma forma de eu entender se vocês estão conseguindo assimilar o conteúdo ou não. Segundo ponto, deixe o seu comentário aqui, né? Sobre o que vocês acham da aula, o que representa para vocês essa questão do marco temporal, né? Que eu vou explicar para vocês já, já, mais um pouquinho. E também, sobretudo, eu quero que vocês deixem claro, né? O seu nome, o nome da escola onde você estuda, o nome do povoado, da rua, da avenida, do bairro onde você mora, enfim. Para aí eu posso estar entendendo de quais são os alunos que estão acompanhando as videoaulas de Sociedade e Cultura, né? E a partir daí eu vou elaborar mais coisas legais para vocês, beleza? Então, diante disso, o nosso conteúdo é a formação dos povos indígenas no Brasil. Na primeira videoaula que eu gravei para vocês, né? Na videoaula passada, eu foquei sobre, ali, um processo histórico dos povos indígenas. Quais foram as múltiplas fases que os povos indígenas passaram ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, apresentei na aula passada sobre os impactos, ou seja, diversos problemas sociais e políticos que atingem a população indígena e que contribuem para a redução dessa população. Então, diante disso, hoje eu vou explorar aqui, né? Trazer algumas questões sobre a distribuição da população indígena no Brasil, né? Retornando àquela discussão. E, ao mesmo tempo, irei mostrar para vocês, né? O que é o marco temporal. E, ao mesmo tempo, o que significa e qual a representação desse marco temporal, né? Um projeto aí que está sendo discutido e debatido, né? Lá no STF, em Brasília. Que tem como objetivo ser aprovado, se não ser reprovado, tá? Mas eu vou explicar para vocês já, já, daqui a pouco. Então, primeiro, a distribuição da população indígena no Brasil. Então, os municípios que maior possui quantidade de povos indígenas no Brasil hoje é justamente os municípios que estão localizados no estado do Amazonas, tá? Especificamente aqui, ó. São Gabriel da Cachoeira e São Paulo de Olivença. Porém, existe, por exemplo, os povos indígenas em mais diversos estados brasileiros. Inclusive no estado do Segipte, né? Então, no estado do Segipte, ali próximo da região, né? De Candé, São Francisco, do Rio São Francisco. Ainda é possível ver algumas tribos indígenas a respeito, né? Que preservam, ali, sua cultura originária sobre os povos da Terra. Então, diante disso, pessoal, pessoas que declaram, é... Temos aí a quantidade de povos indígenas por unidade de federação, tá? Então, os amarelos representam de 2 mil a 10 mil povos indígenas, tá? O laranja, de 10 mil a 200 mil... De 10 mil a 20 mil. O roxo, de 20 mil a 40 mil. O azul, de 40 mil a 80 mil. E o verde, mais de 80 mil povos indígenas. Então, quando a gente para para observar aqui, pessoal, a gente consegue perceber que dá a entender no início, né? Que existe aí uma grande quantidade de povos indígenas no Brasil. Mas só que, por exemplo, quando os portugueses chegaram por aqui, tudo indica, né? Chegou algumas pesquisas e evidências que existiam mais de 3 milhões de povos indígenas no Brasil. E hoje, essa população não atinge, não chega aí a 800 mil pessoas. Então, diante disso, a gente consegue perceber de como, há muito tempo, o Estado acabou, ao mesmo tempo, criando diversas teorias e políticas que eliminavam, aos poucos, a população indígena. Quando eu falo que o Estado é o Estado imperial, colonial, tá? Então, a distribuição da população geral e população indígena na região... das cinco regiões do Brasil. Então, na região norte, a população de 45% indígena. Justamente por quê? Porque essa região aqui, que concentra a Amazônia, a região nordeste, né? 24% da população indígena. A região sudeste, 3%, 8% e 20%. O que é que eu trago aqui? As questões, né? Que eu trouxe pra vocês na aula passada, segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Primeiro ponto é que, né? As terras menos exploradas, que a região aqui é a região norte, é a região onde se concentra maior quantitativo de povos indígenas. As terras menos exploradas e as terras mais exploradas, como o nordeste, né? E a região sudeste, por exemplo, né? Foram... eram regiões que eram habitadas por povos indígenas, porém, com o passar do tempo, esses povos indígenas emigraram pra essa região a fim de proteger suas respectivas culturas e suas respectivas práticas. Então, automaticamente, aqui poucos indígenas ficaram e aí é, portanto, ainda possível perceber a presença de povos indígenas tanto no nordeste como na região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, mas a maior quantidade se concentra na região norte, especificamente no estado do Amazonas, tá, pessoal? E aqui, como é que funciona, por exemplo, né? Em aldeias tradicionais, ou seja, em aldeias que ainda preservam aí determinadas práticas. Então, o trabalho de homens e mulheres é muito comum durante todo o processo histórico, toda essa divisão do trabalho. Então, o homem, né? Com maior força física, estava voltado ali para a prática da guerra, né? Limpeza do terreno, construção de casa. Enquanto as mulheres, né? Semeadura, ou seja, as colheitas, vão fazer esse processo mais leve, até porque dentro das diversas tribos indígenas, as mulheres eram responsáveis pela criação de seus respectivos filhos. Então, diante desse contexto, os homens e mulheres ligavam a arte. Mulheres, a produção de cerâmica. Homens, ou seja, a arte plumária. Então, diante dessas questões, né? É comum, dentro das diversas aldeias, né? Que concentra aí os povos indígenas, ter essa divisão entre homens faz isso, mulheres faz aquilo. Essa divisão, ela normalmente é passada de geração em geração. No Brasil, possui mais de 200 etnias diferentes, ou seja, mais de 200 idiomas diferentes dos povos indígenas. Aí, o que é que eu concentro aqui para vocês? Muitos povos indígenas passaram pelo processo, né? De transformação. E receber influência da cultura europeia, receber influência da cultura portuguesa, da cultura asiática. E, com o passar do tempo, aquelas culturas que eram de origem indígena foram se perdendo, ou se não, sendo substituídas por essa cultura europeia. Então, é comum, sim, você presenciar diversas aldeias indígenas que tenham características diferentes, formas de se organizar, formas de se manter, de sobreviver diferente da outra. Existem aldeias que já têm ali a presença de diversos maquinários, de diversas indústrias dentro das aldeias. Já existem outras aldeias que ainda têm aquele hábito mais originário, de preservação da colheita, de preservação das questões da natureza, e também sobre utilizar os recursos de forma benéfica da natureza, para ali poder sobreviver em torno das questões da arte ou de outras manifestações que preservam ali aquela determinada região. Então, diante disso, eu trago um contexto histórico sobre esses povos. A história. Os povos indígenas que viviam no Brasil apresentam semelhanças, mas também são muito diferentes entre si. Suas festas, jogos e brincadeiras, suas formas de ensinar e aprender, tudo isso pode variar muito. Existem diferentes mitos, rituais, pinturas, objetos, músicas e cantos. Não existe uma padronização de pintura dos povos indígenas. Tem alguns povos indígenas que se pintam, outros que não gostam tanto de estar se utilizando disso, mas cada pintura, cada traço, cada risco tem uma representação e uma simbologia dentro da sua cultura. Além disso, os povos indígenas constroem casas de diversos jeitos e moram em regiões com paisagens muito diferentes. Então, normalmente, quando se fala assim, há povos indígenas, já vem na mente de quase todo mundo as aldeias, ou se não, casas feitas de palha, mas devido a essa variação geográfica do Brasil, cada região se enquadra dentro do seu contexto geográfico. Então, existem casas, existem povos indígenas que moram em casas, que moram em ocas, outras que moram em aldeias, outras que moram em tribos, enfim, é essa variação que existe. A alimentação de cada grupo também varia muito. Alguns grupos só comem peixe, outros caçam vários tipos de animais, outros ainda criam gados e galinhas para comer. Então, existe uma variação em torno dos povos indígenas, tá, pessoal? E aqui, eu tenho certeza que recentemente vocês vêm acompanhando aí nas redes sociais, seja por meio do WhatsApp, Facebook, Instagram, outro meio de comunicação, informação, sobre algumas manifestações que estão ocorrendo lá, justamente em Brasília, a respeito de um projeto denominado de marco temporal, tá? Então, diversos indígenas, diversos povos originários do Brasil, se reuniram em Brasília, né, para lutar e levantar suas vozes contra o marco temporal. Os povos indígenas do Brasil, eles lutam contra o marco temporal. Então, eles se organizaram diversas manifestações. Há todo o tempo está chegando povos indígenas em diversos cantos do Brasil, não é somente especificamente da Amazonas, tá? Mas também das demais regiões do norte, da região centro-sul, da região nordeste. Então, todos esses povos estão se concentrando, suas forças, para lutar pelos seus direitos de preservação da terra lá em Brasília. Esse projeto, marco temporal, ele está sendo debatido e discutido, e vai para a votação, né, pelo STF, ok? E visa, sobretudo, aí, a legalização da terra. Porém, existe uma grande polêmica, tá? Então, os povos indígenas, vejam as frases, né? O Brasil é terra indígena, marco temporal, não. Nossa história não começa em 1988. Aí, eu pego aqui esse ano, 1988, e já vou relacionar com vocês sobre o marco temporal. O que é esse marco temporal? Pessoal, esse marco temporal, ele é um projeto, tá? Que tem como defensores diversos fazendeiros, diversos ruralistas, ou seja, grandes proprietários de terras que têm interesse nesse projeto, nesse olhar econômico, tá? Onde a justiça, nesse projeto, né, a justiça aí vai aprovar ou não, se as terras indígenas, que eram, só pode ser entendido como terras indígenas, ou seja, as terras indígenas só podem ser aí preservadas, né? Ou seja, só podem ser demarcadas aquelas que existiam anteriormente a 1988. Por que 1988? Porque 1988 foi o ano da Constituição Brasileira, tá? Aí, 1988, o ano da Constituição Brasileira. Então, as terras, os povos indígenas que já habitavam essas terras antes de 1988, automaticamente, e essas terras legais registradas, automaticamente, essas terras, elas vão ser demarcadas de acordo com os povos indígenas. Porém, tem uma grande questão aí. Esses povos indígenas, tá? Antes de 1988, o Estado não legalizava a terra dos povos indígenas. O Estado não legalizava as terras dos povos indígenas. Automaticamente, basicamente, poucas terras dos povos indígenas têm documentação, tá? Porque eles preservam, sobretudo, essa questão da natureza, essa questão dos recursos extraídos de forma positiva sem prejudicar a natureza. Então, o marco temporal é justamente isso. É tornar terra legal somente as terras que eram habitadas pelos povos antes de 1988. porém, as terras que eram habitadas pelos povos antes de 1988 eram terras habitadas, porém, não existia nenhuma legalização jurídica dessas terras. Então, automaticamente, se esse projeto for aprovado, vai, ao mesmo tempo, expulsar diversos povos indígenas de suas terras. Automaticamente, eles vão ficar à mercês. Ou seja, vão ficar sem terras para cultivar sua prática, para cultivar sua forma de sobrevivência. E tantos dos povos indígenas que tiveram grande participação são importantes. Então, esse marco temporal é justamente isso. É dar direito a legalizar somente terras que os povos indígenas estavam sob posse anteriormente a 1988. E que esses povos indígenas comprovem que estavam ali naquela terra antes de 1988. Porém, que antes de 1988 não existia documentos ligados às terras indígenas. Eram terras indígenas que eram habitadas pelos povos indígenas e que ali praticavam diversas culturas. Então, o impacto do marco temporal sobre a população indígena é esse. Acaba ali expulsando diversas aldeias e diversas tribos de diversos locais do Brasil e que acabam repercutindo toda essa questão aí. Na verdade, o Estado desapropria as terras indígenas. Então, sobre essa questão, é esse o impacto sobre o marco temporal que nós temos aqui, que está sendo debatido lá pelo STF. Outros impactos socioambientais das comunidades indígenas hoje, temos os problemas enfrentados sobre as invasões de terras. Então, esse marco temporal de certa forma permite que os ruralistas e os donos de propriedade de grandes fazendas invadam essas terras. outras questões também está voltadas para as madeireiras, quando os madeireiros invadem as terras indígenas de demarcação territorial indígena para extrair as madeiras. E aí, é toda uma questão ambiental que recentemente vem sendo discutida de como determinados representantes se utilizaram da natureza para extração de interesses próprios e pessoais. Em contrapartida, acabaram prejudicando. sobre esse viés do marco temporal é importante que vocês observem por esse lado. O marco temporal legaliza as terras somente aquelas terras que os povos indígenas habitavam anteriormente a 1988. A questão é que essas terras antes disso o Estado não fornecia documento aos povos indígenas. Eles se criaram naquelas regiões, eles fundaram ali, ou seja, chegaram e criaram suas primeiras manifestações, suas primeiras crenças, suas primeiras práticas e a partir de desenvolver um vínculo com aquela propriedade, com aquela região. Automaticamente isso foi crescendo, foi crescendo e despertando ali o interesse dos povos indígenas em prevalecer, em preservar aquelas terras. Terras que até então eram improdutivas e depois que os povos indígenas começaram a chegar e começaram a se tornar produtiva. Então, criaram ali um laço, os povos indígenas já criaram um laço de pertencimento entre as terras e a sua própria cultura. Então, diante disso, tem que tomar esse olhar e perceber que o marco temporal tem o objetivo de legalizar, mas só que aquece o ano antes de 1988, sendo que, na verdade, nesse período não existiam tantos documentos que legalizavam os povos indígenas assim. Então, tem que tomar essa questão, essa reflexão e perceber que os impactos são muito grandes para a cultura dos povos indígenas que podem ser expulsos de suas terras, viu, pessoal? Se esse marco temporal for aprovado. Então, aqui o relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil é outro impacto e a terra é vida, despejo é morte. Então, caso o marco temporal for aprovado, muitos povos indígenas serão expulsos de suas respectivas terras. E agora o momento da atividade, pessoal. Como são chamados agrupamentos formados pelos povos indígenas? Toca, quilomba, aldeia ou turma? Essa primeira questão é bem fácil, né? Mas só que a segunda já está melhor. Então, hoje os povos indígenas enfrentam muitos problemas, cite dois desses problemas, tá? Qual o impacto do projeto marco temporal para os povos indígenas? Essa aqui é a nossa terceira questão, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês poderão estar buscando tanto nas apostilas como também poderão estar buscando nessa videoaula ou se não, vocês podem estar buscando aí em outros meios na internet, enfim, sites ligados ao SPF, tá, pessoal? Do mais, espero vocês na próxima aula e eu encerro a aula de hoje com essa seguinte mensagem. Seu futuro é criado pelo que você faz hoje e não pelo amanhã, tá? Do mais, espero vocês na próxima aula. Fiquem em paz, fiquem bem e valeu, pessoal. Música 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 Música